Se inscreve no canal do Adria e ativa o sininho, meus amores. Fala aí seus mitos, beleza? Aqui quem tá falando é o Adria e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo para vocês como ganhar um notebook, um celular, teclado gamer e muito mais, totalmente de graça. Mas antes, se você aí é um mito de verdade, já vai logo deixando aquele like bem gostoso e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo de dicas e tutoriais. Mas então, chega de enrolação e vamos logo para o vídeo. Então galera, primeiramente você vai estar necessitando de fazer o download desse aplicativo barra loja AliExpress cujo eu vou estar deixando o link dele direto da Play Store aqui na descrição do vídeo, tá bom? E cara, pode ficar tranquilo que com esse método que eu vou estar trazendo para você, você pode estar escolhendo qualquer produto para você estar ganhando. Então um produto que custa aí de 100 reais, 1000 reais, o preço que for, você pode estar ganhando de graça e recebendo aí na sua casa. Então cara, como isso daqui é muito bacana aí para você, não esquece de se inscrever aqui no canal caso você não for inscrito, tá bom? E deixa o like, vamos dar muito like nesse vídeo, para me motivar a trazer mais vídeos para você ganhar coisas de graça aqui pela internet. Então logo após você terminar de baixar esse aplicativo, você vai estar clicando aqui no botão abrir. Então vai aqui abrir a tela inicial e aqui cara, como vocês podem ver, é a loja normal do AliExpress Online. Então para você estar conseguindo comprar de graça, ou melhor, você está ganhando de graça os produtos, você vai estar clicando aqui ó, você está vendo aqui, essas aqui, todas as categorias, marcas, moedas e cupons, esses aqui, então você vai estar clicando aqui em avalie e aproveite. Então cara, vai abrir vários anúncios de produtos. Então ó, como vocês podem ver, tem todos os produtos que você quiser. Vai desde cueca, tudo, tudo, tudo cara, celulares, capinha de celular, o que você quiser, você pode estar olhando, que vai ter certeza que vai ter. Então aqui eu vou procurar um produto que eu gostar, e eu vou estar mostrando para vocês, como você vai estar conseguindo esse produto de graça. Bom, então eu vou escolher esse aqui ó, o GameSeer, esse daqui, um GamePad. Então você vai clicar lá no anúncio, então vai aparecer, nossa cara, que bonito que esse GameSeer é, nossa, bonitão. Então você vai estar clicando aqui em participar, então vai aparecer aqui ó, confirme seu endereço de entrega. O meu já estava registrado, aqui o número da minha casa, o endereço. Então você vai estar clicando em salvar, e concordo. E pronto, inscrito com sucesso. Então eu vou estar te explicando melhor. Aqui você está participando de, vai ser tipo um sorteio, uma análise aí da sua conta, para ver se você pode ganhar esse produto. Então se for, como você já foi inscrito, você vai passar por essa análise aí do AliExpress, e você pode estar recebendo esse produto. Se eu não me engano, você pode estar concorrendo até 3 produtos por dia. Então você pode estar todo dia pesquisando, pesquisando, que você com certeza vai ganhar. E se você tiver alguma dúvida, que isso ganha de produtos de verdade, você pode estar pesquisando aí vídeos, ou até mesmo, pode estar pesquisando no Google, como esse aplicativo é um dos melhores, para você estar conseguindo ganhar produtos de graça. Mas, realmente, tem muita gente que ganha. Até recentemente, eu vi uma pessoa que ganhou um relógio, cara, desse daqui, custando aproximadamente mil reais. Vi também umas pessoas ganhando celulares, Xbox, Playstation. Cara, o que tiver aí para você ganhar, você pode estar ganhando realmente. E daí você fica aí se perguntando, mas eles vão dar esse produto de graça? Sim, eles vão dar esse produto de graça para você, e você, em troca, terá que tirar umas fotos quando o produto chegar. Você vai tirar foto dele, e vai botar um feedback lá na página do produto. Então, cara, é GG. Você vai conseguir ganhar esse produto de graça, e apenas tirar uma foto e mandar para eles. Não precisa de nada mais. Nem o frete você paga. É tudo bancado pelo AliExpress ou pelo vendedor aqui, tá bom? Então, eu espero de coração que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, para eu estar trazendo mais vídeos como esse. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e... Fui!